E aí galera, estão preparados para mergulhar no universo do software livre, educação e cultura? O software livre refere-se a programas de computador cujo código-fonte é disponibilizado ao público, permitindo que qualquer pessoa examine, modifique e distribua o software. A liberdade de acesso ao código-fonte promove a transparência. Um exemplo conhecido de sistema operacional de software livre é o Linux, que é distribuído sob a licença pública geral GNU-GPL, uma licença de software livre. Mas não é só sobre códigos, é sobre educação sem amarras. Vamos conversar com a professora Poena sobre como a disciplina retrata esses temas e sobre os métodos utilizados para obter esse conhecimento.